A hora quentinha aqui do programa, que bom que chegou o frio, não é, Sandra? E como, né? E como, e a Sandra tem opções tão quentinhas, gente, pra gente ficar em casa, pra dormir, que eu tenho certeza que vocês vão amar o que a gente vai mostrar hoje. São bem, a proposta é bem quente. Esses dois, ó, em buclê, eu já tô apaixonada. E olha as calças como são especiais, Sandra. Tipo, abriguinho, né, que todo mundo pede com esse detalhe. Olha que amor, a branca é um pouco diferente. E a branca tem esse detalhe aqui. Um charme. Tem esse detalhe aqui, ó. Olha aqui, ó. Na perna e tem a ribana embaixo. É uma graça. Esse aqui é um buclê, tá? O buclê é muito fofinho, né, Sandra? É um buclê de lã, né? Sim. É gostoso. Esse aqui, a gente não tem nem palavras do quanto ele é vacio, né? Esse daqui é um frício, aquele que também é dos dois lados que ele é apeludado. É muito gostoso, né? Parece um veludo, né? Tu sabe que ontem, que tava aquele frio, tu sabe com o que que eu tava em casa? Com aquele cordigosa. Com a ponteira. Cordigosa. Que é maravilhoso, gente. Ele é tão topinho. Quantos anos eu já tenho aqui, uns três? Não sei, todo mundo fala a mesma coisa, eu digo... Eu não, porque eu tô no prejuízo, né? É, tá no prejuízo. Porque, olha, cada vez que eu boto, eu não lembro que tu me disse que eu parecia uma bandeira cordillosa. A calça é igual? A calça é desse aqui, ó, gente. A calça é lisa e a blusa é toda de ursinho. É uma graça. Esse aqui também é um dos meus preferidos, Sandra. E a calça? Como eu gostei desse aqui. Esse daqui é o soft lisinho, né? Sim. E a calça também. Olha que lindo, gente. E tem o punho embaixo. A camisolinha. Temos esse aqui. A camisolinha de moletom. Moletom cardado também. Cardado também. Cardado é que ele é peludinho por dentro, bem quentinho. Não, e numa estampa super delicada, romântica, não é? E a estampa das cores da moda. É, e pra não dizer que a gente odeia os olhos, vem um pijama pra eles. Eu adorei essa combinação, olha aqui. Quem não ganhou do dia dos namorados, tem tempo ainda de ir lá. É, tem tempo de se retratar, né, Sandra? De se retratar, de ir lá comprar. Esse aqui eu adorei a combinação, ó. A calça, assim, usa chumbo, igual o bolsinho. E é o de brum. Olha que bonito. Também não é exageradamente quente, né? É um moletom cardado também. Moletom cardado. E tem até o chinelinho, pra aquele marido, assim, que é dedicado, né? Que merece ganhar, que presenteia a mulher, né? Entendedores entenderão, né, Sandra? Pra meia palavra pra mim. Pra meia palavra pra mim. Pra bom entendedor, meia palavra pra mim. É verdade. Mas assim, ó, gente. Essas opções e muito mais você encontra na Sandra Tese. E pra você que vai viajar agora, em julho, pra calor e quiser uns pijaminhas de calor, também tem, né, Sandra? Então, é só dar uma chegadinha lá na Sandra, fazer o seu ranchinho de roupinhas confortáveis pra ficar em casa, pra você e pro seu amor. E também tem pra adolescentes. Então, é alguma coisa. E tem alguma coisa. E tem também as térmicas, né, que chegaram. Coloridas, né, que daí... A segunda pele. A segunda pele. Meias. As meias que não apertam, né, no tornozelo. A meia normal. E aquela meia, aqueles que as guris andam, gostam também, pra usar com teina, né? Sim, que são ótimas. E assim, gente, só um aviso pra vocês. Se você abriu o seu guarda-roupa e viu que não tinha pijama nenhum, que tá sempre comprando pijama e não tem nada, é porque não comprou na Sandra Tese. Porque os da Sandra Tese duram uma vida, né, Sandra? Ali na Ramiro Barcelos, na Galeria Moinhos de Vento, do lado da lotérica, em frente à banca de revista. Tchau, tchau, tchau.